Toma Que isso? Tá focada na dieta Nossa, teu barbudão Fia Fia Participam privilégios, mas sempre seguindo em frente Sempre sou de ouro presente É ser valente desse dia em diante Ninguém vai me rebaixar Não importa a situação O jogo vai virar Eu deito pra dormir sonhando com a multidão Só não sei a data, mas vamos pôr em ação Agora sim, mano! Olha como é que eu tô bonito! Tô bonito ou não tô bonito? Tem olhacinha! Você ainda tá comendo sua dieta? Galera, chega no joinha porque tá ligado que é nozes, né? O que é isso? É nozes? Piada foi boa demais na conta, velho! É nozes! Essa mulher é boa atriz, né? Eu tinha combinado isso com ela antes e ela agiu como se der. Parabéns, mano! Não! Oi! Ô mãe! Então! Já tá vindo? Tô acabando de vestir roupa! Já almoçou? Tô não! Ah, então tá bem! Então vai! Tô esperando daqui pra nós vazar! Não tô comendo não! Tá bem! Pronto! Liguei aí pra minha mãe! Oi, já tá aí? Acabei de ligar pra senhora! Olha o bicho! Oi, Karina! A vovó tá aí? Cadê um bicho? Ah! Tem um bicho ali, galera! O que que você tá fazendo aqui, né? Vim almoçar, não tinha comida! Almoçar! Ela tá vindo no shopping! Minha mãe vai no shopping gastar dinheiro hoje, galera! O que que você vai comprar no shopping? Nada! Só pra sear! Ela falou que queria ir no shopping comprar alguma coisa! Eu vou comprar um conjunto pra Karina! De moletom! Então você vai gastar dinheiro com nós? Não! Com a Karina! Vambora! Partiu! Karina! Nós chegamos! Chegamos, bebim! Galera, chegamos no shopping! O shopping tá cheio, galera! É! Carina! Karina! Você se comporta no shopping, tá? Se comporta! E você também, tá bem, mãe? Se comporta no shopping! Pega palhinha e rola! Não, palhinha não! Temos que economizar a natureza e temos que usar copo! O canudinho faz mal para as tartarugas! É sério! Entra no nariz delas, Karina! Sabe pra quem que nós viemos no shopping hoje? Pra quê, vovó? Pra comprar um conjunto pra ela! Pra comprar um presente pra você! E a vovó vai gastar dinheiro hoje! Quanto que Karina tem pra gastar, mãe? 10 euros! 10 euros? Só 10 euros quanto a Karina gastar? Não, mãe, ela gastar de onde? Karina, você tem 10 euros pra você gastar, Karina! A vontade! O que você quiser! Tem que ajudar ela! Tem que ajudar ela! Sobe! Tem que ficar de olho nela, tem que segurar aqui a bundinha nela pra ela! E aí? Tchau! Tem que ir! Desce! Desce! Tem que ir! Tem que ir! Numa, vou lá! Tem que ir! Não, mamãe, senta! Tem que ir! Vai, mãe! Sentava! de novo, de novo de novo, de novo, de novo agora a gente fica uma hora aqui, galera nesse parquinho Karina, nós vamos escolher um casaco bem giro conjunto de moletom é um conjunto de moletom é um bebê, Karina conjunto de moletom não, mãe, mas não acha isso aqui não? acha? isso tem que ser na loja de esporte, não? para o pai natal para o pai natal, já? mas isso aí é mamãe natal, é um vestido temos que comprar um desse para você já, né? a minha mãe está procurando moletom conjunto de moletom é uma calça e uma blusa que faz conjunto é tipo de esporte esse não, Karina só que não achamos tirar o que, Karina? não pode tirar não, porque isso é da loja, nós não pagamos isso não vamos embora vamos pagar, vamos dá para a vovó que ela vai pagar dá para a vovó que ela vai pagar dá para a vovó que ela vai pagar dá para mim que eu vou lá pagar a poça da criatura parece que ela já fez as compras, né? né, Karina? quem é isso? aqui, conjunto 7, 8, 9 sim, você gostou desse? gostou desse, Karina? sim, gostou gostou? aqui mãe, vem esse aqui, e olha o preço olha quanto que é? 9,99 quanto que você falou que ia gastar? 10 euros é esse aí, na perfeição da mini eu gostei desse eu abro para você ver tem uma calça dentro mas acho que a Natália não gostou não é a Natália que vai usar não é a Karina que vai usar olha aí, minha calça eu gostei a calça deve ser outro preço eu gostei disso, eu gostei mesmo aí, aí, não morde o dedo do papai não vai calçar seu sapato, vai olha a caneca vai calçar seu sapato, Karina olha o sapato dela onde está ali vai calçar seu sapato, vai é, porque o chão está sujo as coisas caem no chão está sujo, está sujo descalço ganhou o presente da vovó mas não estava merecendo, né? ganhou a caneca da vovó e a roupa minha roupa não suja Karina, o que você está comendo, Karina? olha o que você está comendo, hein? é feio é, está aqui dentro você quer mais um? pão de queijo? Karina adora pãozinho de queijo, né? é muito saco grande não tem o maior pega hoje a vovó passou a perto com nós agora ela foi de comprar um negócio nós estamos à desespera dela a gente ir embora já o que você está comprando, mãe? vinagre quanto que é esse vinagre? 10 euros 10 euros esse vinagre? galera, 10 euros um vinagre aqui é só loja de biológico a minha mãe só compra coisa chique agora tudo caro olha isso tem macarrão preto tudo quer dizer o que é isso, mãe? você vai comprar arroz arroz dessa cor, vermelho quanto que é isso? 3 euros você está ficando doida, mãe? você sabe que eu como isso aqui uns 15 dias? galera, minha mãe compra os produtos mais caros de Portugal os produtos mais caros de Portugal eu faço esse arroz hoje eu como ele quase duas semanas ele dá pra mim quase duas semanas essa mulher está louca, mãe sai mais barato que o outro mais barato olha o preço desse arroz onde você pegou ele? aqui 3,20 olha isso aqui, galera pesão descalça andando pelo shopping né? é a única aí, aí já tá? foi lá fora então, mãe comprou? quanto deu a sua compra? 14 euros no vinagre e no arroz 14 euros um vinagre e um arroz galera e ela ainda achou mal comprar 10 euros uma roupa pra Karina 14 euros um vinagre e um arroz Natália o que você tem a dizer? presta atenção meio quilo de arroz Natália meio quilo de arroz não é nem um quilo vinagre de maçã pra mim beber não dá mais de ser olha isso aqui, galera eu como duas semanas Natália duas semanas com salada 14 euros arroz integral 3,20 vinagre 10,99 10,99 um vinagre arroz vermelho integral selvagem e tem o preto o arroz ainda é selvagem eu comi ruim demais eu comi um arroz preto na casa minha mãe horrível galera só uma coisa ela compra arroz integral caríssimo e come pão de queijo eu esqueci Karina eu não senta aí não galera a Karina fez xixi na cadeirinha um dia desse nós esquecemos de pôr fralda nela e o cocô ela pede xixi ela não pede agora a cadeirinha tá fedendo tava um cheiro forte no carro não tem que lavar essa cadeirinha galera tive que tirar o pano o pano todinho lavar tudo lá no negócio da máquina e pronto bati o detergente aqui nela deixa ela escorrer no editor como se der plástico essa água vai escorrer tudo e o pano a gente lava na máquina pra ir pra secar entendeu ele tava mesmo fedendo tava acumulado xixi ali dentro e ela deu um e jão só não foi um dia que a gente esqueceu pegamos ela na creche e ela já vem sem fralda o cocô ela pede o xixi às vezes pede às vezes não e nós fomos no supermercado e esquecemos de pôr fralda nela e mano quando a gente viu na ida não mas na vinda pra casa ela mijou a cadeirinha e mijou muito sabe ficou lá e tá fedendo pingou até no banco do carro tem que empolver no carro então mano sofreu hoje pegando flagrantes vocês viram né galera comendo um pão de queijo comendo dois pãos de queijo compra azeio compra vinagre de 10 euros compra arroz de 4 euros meio quilo meio quilo de arroz por 4 euros meio quilo vocês não estão imaginando quanto isso é caro no continente um quilo de arroz normal custa 70 centimos ela comprou por 4 euros meio quilo de arroz vê aí quanto custa o vinagre orgânico de maçã quanto custa e põe aí no comentário pra mim vê vinagre orgânico de maçã quanto custa e coloca no preço é o que ela compra no celeiro uma das lojas mais caras de Portugal aí eu acho que é casa da roça que eles falam a mulher só compra coisa na casa mas esse arroz dá pra comer 15 dias mas pra neta dela vocês viram que ela queria comprar por 10 euros só né mentira 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 não só comprou o que 10 euros 10 euros o presente da Karina mas eu dou outra coisa pra ela ela dá muita coisa assim galera como é que fala a Karina quer tudo não dá não pra ir com ela não hoje a minha mãe sentiu galera na pele sofreu como é olha pessoal eu gostaria de comprar um aspirador e não consegui porque a Karina não deixou não é isso galera é porque a Karina quando tá no shopping ela fica muito contente ela anda pra lá e pra cá e as vezes faz birra galera é isso aí galera o vídeo vai ficar por aqui esse vídeo é vai ficar por aqui não vai? vai então deixa o seu like deixa o seu joinha inscreva-se no canal e até amanhã dá tchau aí mãe que a galera gosta de ver você tchau somos nós estamos juntos dá tchau também tchau tchauzinho galera até amanhã fui tchau